Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Júlia do canal Ju Cozinhando com Você. Hoje eu trouxe para vocês uma bolachinha de nata, bem gostosa e fácil de fazer. Façam que vocês vão gostar. Lembrando vocês que eu vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes. Se gostarem do vídeo, não esquece de deixar o joinha. Para quem ainda não for inscrito, se inscrever no canal e compartilhe com seus amigos. Vamos para a receita? Para essa receita, nós vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de nata, 1 ovo, 1 colher de fermento em pó para bolo, 1 pitada de sal e coco ralado a gosto. Aqui eu coloquei mais ou menos 3 quartos de coco ralado, mas é a gosto, se não quiser não precisa pôr. Vamos misturar tudo aqui nessa vasilha. Colocar a farinha de trigo, o açúcar, coco ralado, fermento, o ovo e a nata. Vamos misturar tudo muito bem. Aí a pitadinha de sal também. Aqui a gente vai precisar usar a mão, depois a gente vai passar para a bancada, para a mesa. Vamos misturar até os ingredientes ficarem bem homogêneos. Aqui a gente já pode colocar na mesa. Para ficar mais fácil para a gente misturar. Essa bolachinha é muito gostosa e muito prática de fazer. Aqui não precisa sovar a massa. A gente só vai misturar até que fique bem misturado e vire uma massinha bem lisa. Aqui já está bom. Olha. A massa fica assim. Agora a gente vai... A gente vai abrir a massa. Eu vou cortar em 3 pedaços aqui. E a gente vai abrir a massa como se fosse fazer nhoque. Vou dividir mais uma vez. As vezes acontece dela... Dela quebrar assim, mas não tem problema. Essa massa é bem delicada. É só você ajeitar. E aqui eu vou cortar mais ou menos 2... Na espessura de 2... No tamanho de 2 dedos. Tirar a pontinha. O tamanho... Você pode fazer no tamanho que você quiser. Vou colocar na forma. Não precisa untar nem farinhar. É só colocar na forma. Deixando um espacinho entre elas. Aqui acho que dá para ver. Deixando um espacinho porque elas vão crescer um pouquinho. Eu vou fazer... Vou fazer isso com a massa toda. Agora, depois de todas as bolachinhas estão prontas. Eu vou pegar um garfo. E vou pressionar em cima. Vou apertar em cima. Para dar uma amassadinha. Assim. A bolachinha. Fazer isso em todas elas. Agora eu vou levar no forno a 180 graus. Pré-aquecido. Mais ou menos uns 10 a 15 minutos. Tem que ficar de olho nela. Para não queimar. É muito rapidinho. Voltando aqui. Com vocês. Para mostrar a bolachinha pronta. Gente. Olha. Ela fica assim. Muito gostosa. Ela fica pronta. Quando ela estiver douradinha embaixo. Em cima. No forno convencional. Ela fica meio branquinha. No forno elétrico. Aí a gente liga a grelha de cima. Aí fica um pouco mais moreninha. Se você quiser a bolachinha bem crocante. É só você deixar um pouquinho mais tempo. Deixar ela bem douradinha assim. Aí ela fica crocante. Se você quiser ela mais macia. É só deixar ela ficar moreninha embaixo. Deixar ela mais branquinha. Eu vou abrir uma aqui para vocês verem. Gostosa. Muito boa. Façam. Façam o que vocês vão gostar. Muito obrigado por assistirem mais um vídeo. Quem gostou deixe o joinha. Quem ainda não for inscrito. Se inscreva no canal. E compartilhe com seus amigos. E até a próxima receita. Tchau.